O motociclista José Nilson Carvalho da Silva morreu na manhã desta segunda-feira na PI-116, rodovia que interliga Parnaíba ao município de Ilha Grande do Piauí, após colidir na traseira deste Ford F1000 de cor branca. Segundo a polícia militar, a vítima pelotava uma moto Pop 100 de cor preta, que após o acidente foi retirada do local. Uma mulher identificada por Antônia Paula Silva Rocha, que vinha na garupa da motocicleta, também ficou ferida. Segundo informações de testemunhas, a colisão foi traseira e o motociclista não resistiu aos ferimentos, tendo morte imediata. A garupeira foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Semu e encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Após o acidente, o condutor da caminhonete foi conduzido para a central de flagrantes de Parnaíba para prestar depoimento. Já o corpo do motociclista foi removido para o posto avançado do IML da cidade. Agora vai para o IML e ser liberado pela parte da tarde, com o doutor Charles.